Sentimental eu sou, eu sou demais Eu sei que sou assim, porque assim ela me faz As músicas que eu vivo a cantar têm um sabor igual Por isso é que se diz como ele é sentimental A música brasileira perde um de seus mitos Eu perco um irmão Vai com Deus, Evaldo